Prometido é devido e hoje vou partilhar com vocês toda a transformação do meu novo quarto. Inclusive como vocês podem ver temos novo cenário e eu estou muito feliz para partilhar este projeto com vocês e muito entusiasmada, eu amei o resultado final e este projeto foi em colaboração com o Ode da Joana. Portanto se vocês ainda não conhecem o trabalho da Joana, vocês estão a perder a rainha das transformações e dos DIYs. Neste vídeo vocês vão conseguir acompanhar todo o processo de uma forma mais generalizada, ou seja, vou-vos mostrar a parte criativa, como é que chegámos a certas ideias, como é que executámos obviamente, no entanto toda a parte mais técnica e aprofundada, vou deixar obviamente para a especialista, portanto passem no canal da Jo, ela vai lançar muito brevemente um vídeo com todos os tais técnicos deste projeto. Desde a nossa primeira visita a esta casa nós sentimos que criamos uma linha muito minimalista a nível decoração. Como vocês puderam acompanhar pelos moving vlogs, nós começámos com esta onda mais na sala e na cozinha e depois fomos propagando um bocadinho este estilo por toda a casa. A nossa primeira surpresa foi a escolha da cama, nós queríamos uma cama maior e portanto foi logo uma das primeiras coisas que nós delineámos para esta casa e foi curioso que foi o primeiro artigo que nós comprámos para o novo quarto. E acabou por ser um bocadinho arriscado, não é? Porque foi a primeira coisa que nós comprámos e pudemos também centrar toda a decoração em torno dos pequenos detalhes da cama, como os pés em ferro pretos, que fomos buscar um bocadinho essa influência aos candeiros pretos e portanto tentámos inserir pequenas coisinhas que fossem conjugar bem com a peça central do quarto, que neste caso é cama. E para mim a ideia base para este quarto foi sem dúvida uma tendência que eu ando completamente apaixonada, que é o paneling. E para quem não conhece o paneling é basicamente criar este relevo na parede em que vocês parecem que têm pequenos pilares e que podem ser totalmente seguidinhos, como podem ter mais espaço como estes que temos atrás de mim. Por isso existem várias variações e acima de tudo diferentes volumes de paneling. E isso era a minha preocupação porque este quarto não é muito grande, portanto nós queríamos mesmo garantir que dava para criar este efeito sem roubar muito espaço. Alinhámos as ideias finais e canalizámos todo o nosso entusiasmo para este projeto e a Jovei cá, então pela primeira vez, a casa, para conhecer não só a casa obviamente, mas também o espaço que iríamos atacar. Eu diria que esta primeira visita foi mesmo crucial, não só obviamente para perceber se era isso coível, mas também por uma questão funcional, para nós conseguimos medir e perceber o que é que se iria colocar na parteleira de cima, perceber se fazia sentido fazer as mesas de cabeceira alinhadas na parede ou se iria comprar umas mesas de cabeceira à parte. Portanto, nós no fundo tivemos a gerir um bocadinho, não só as expectativas, mas também perceber efetivamente o que é que iríamos fazer como resultado final aqui no quarto. Passado umas semanas, a Jo e o António apareceram aqui com as belas madeiras todas cortadinhas, que depois vocês vão poder ver no vídeo da Jo como é que ela fez todo esse processo, mas ela cortou tudo à medida com base no nosso projeto final, ela mandou-me inclusive algumas imagens finais para termos noção se era mesmo isto que íamos fazer e se avançávamos com o corte. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um chamado paneling, vamos colocar umas madeiras aqui na parede para lhe dar assim um ar mais feito à medida e que foi a uma parede diferente, mas é tudo batota, é tudo batata, ainda vamos usar umas ripas de madeira, nós estamos a usar pinho, podem usar MDF também, neste caso nós até vamos pintar, mas assim temos a certeza que se quisermos deixar a madeira à parede também podemos deixar. Nós sabemos que queremos ter seis verticais, já dividimos o espaço e achamos que ficava confortável assim, então o que estamos a fazer agora? Tirar a medida completa da parede, dividir por sete, para nos dar sete espaços, vá, seis madeiras neste caso. E o António está a medir e está a nivelar para não ficarmos com as nossas ripas tortas, ficarem super verticais e assim com um ângulo certinho com o nosso pavimento. E nós neste caso vamos a parafusar à parede, certo? Vamos a parafusar. Não vamos colar. Sim, a parede da Inês é mesmo, mesmo parede, não é uma parede de lado duro e como são madeiras muito, é pinho, nós estávamos com medo que depois elas começassem a descolar, então assim fica a parafusar na parede, vamos tapar os parafusos depois e pintar e não se vai ver nada. Então, a dica da prateleira espessa que nós vamos fazer é que esta madeira era toda assim, tinha 21 centímetros e nós cortámos uma ripa, toda no comprimento e vamos prender esta ripa à parede com três perfurações que fizemos já aqui. Quatro. Quatro. Portanto, esperear, não é? Para esconder o parafuso e não ficar saliente, o parafuso vai ficar aqui enterrado. E depois o resto da nossa madeira, que vai fazer o resto da prateleira, é presa a esta madeira com esta furação oculta. Existem vários kits, vocês podem comprar, isto dá um jeito menor. Vai ficar assim? E eu depois passo o contato da Joana. Foi super engraçado porque eu não estava à espera, mas quando estávamos a montar o paneling, eu comecei a adorar ver o pinho, em contraste com o branco da parede e, portanto, começámos a discutir algumas ideias que supostamente já estavam fechadas. Agora, a Jo e o António estão ali a tentar perceber como é que vamos colocar os candeeiros, que eles estão aqui, que eu já tinha partilhado com vocês, são assim pretos, simples, muito giros. Só para vocês verem o quanto o pinho vem mudar o projeto, literalmente a Jo decidiu fazer diferentes planos de como é que nós poderíamos inserir esta madeira. Nós depois acabámos, obviamente, por colocar apenas em dois sítios, mas nós fizemos toda uma ideia de colocar apenas cor na parede e deixar o pinho à mostra. E por isso, na noite anterior, aquilo que eu acabei por fazer também foi experimentar diferentes tons e não apenas o verde que eu já tinha experimentado. E a conclusão a que eu cheguei foi exatamente aquilo que eu já vos tinha dito e que já tinha mencionado, é que ia ficar tudo muito verde. E eu e o Tommy decidimos, então, ir por um tom mais neutro e que fosse, assim, um bocadinho mais quente. Já tínhamos aqui uma Jo a trabalhar de volta às pinturas e também estamos aqui a fazer uns testes. Tivemos aqui uma ideia super gira para as mesas de cabeceira. Inicialmente íamos para uma coisa com ferro preto, mas ontem chegámos à conclusão que a ideia melhor seria mesmo incorporar o pinho aqui na estrutura e fazer uma coisa super sleek e minimalista e acho que vai ficar muito, muito fofo. E agora estamos só a testar o posicionamento dos candeeiros porque esta parteleirinha que vai servir de mesa de cabeceira será colocada ali numa das madeirinhas, colocámos na parede. A Jo vai nem verificar. Não está completa. Assim, e depois esta parte aqui é do encaixe, que foi exatamente o mesmo método que fizemos ali para cima para as parteleiras. E, entretanto, estamos só a testar se o candeeiro fica mesmo na madeira ou se fica na parede. Portanto, vamos agora fazer umas fotografias para ver visualmente como é que fica melhor. Parece que a nossa saga da tinta está finalmente resolvida, malta. Mas, basicamente, nós fomos comprar uma tinta que estava esgotada. Depois tentámos fazer a tinta personalizada, só que agimos de boa fé, mas não correu bem. Não. Ficou bem mais claro. Então, o que é que fizemos? Comprámos uma tinta bem mais escura para tentar misturar, então, para chegarmos ao tom final. Que é o tonzinho beijo ali. Vou fazer, testa, testa, testa. Esta era a tinta que nós queríamos comprar e que estava esgotada. E... Ah, gostava um bocadinho de esgotar a mistura. O tom está muito giro. Me gusta. Agora, referências, olha. Referências. Trends 4, misturado com uma tinta da Robilac. Ah, eu nem sei qual é a referência. Está aqui, está aqui. Ah, eu depois coloco. Porque esta foi feita por catálogo. Exatamente. É o branco plus com o Trends 4. Assim, aos pedacinhos. Exato. Olhómetro, portanto. Mas usámos quase metade. Agora, que bonitão está esta parede. Eu vejo, estamos a adorar. Acho que ficou um contraste mesmo giro com a madeira natural. A Jo, entretanto, já esteve também a lixar aqui as mesas de cabeceira para ficarem todas bonitinhas, com a madeira ali de cima. E estamos só a passar um bocadinho de massa ali para unir a parteleira. E vejo só. Esta cor está muito bonitona. Nós já podemos abrir a nossa própria campanita de mistura de tintas. O que é que achas, Jo? Novamente, se eu passar a fazer, eu mando um swatch. Vamos fazer. Hoje é o dia seguinte, pessoal. E esta é a visão geral do quarto. Eu estou completamente apaixonada pela cor. Ficou incrível. E eu hoje aproveitei para comprar algumas coisas que ainda precisava para aqui. Almofadas, tapete. Que era super importante para dar um mude aqui ao quarto. Ideal, agora com essas alterações na parede. Porque havia coisas que agora já não faziam sentido. E que eu ainda não tinha comprado porque queria ver como é que ficava. O contraste entre a cama e a parede. Aproveitei para colocar também toda a roupa de cama a lavar. Entretanto, já secou. Porque eu mudei a cama logo de manhã cedinho. E como vocês podem ver, eu tenho este colchão incrível da Ema. Que ele é maravilhoso. Eu e o Tom e temos adorado dormir nele. Assim como as almofadas também. Para além do colchão, nós também fizemos um upgrade nas almofadas. Portanto, é tudo da Ema. E nós estamos completamente apaixonados. É realmente muito confortável. E eu adoro que ele se adapte à vossa postura, à vossa coluna. Torna tudo muito mais confortável. E as noites também muito mais tranquilas. Portanto, eu estou apaixonada. O Tom e também já está rendido. Inclusive, nós temos um código da Ema. Colchões para vocês. Portanto, se quiserem aproveitar o desconto. Utilizem o meu código. E tenha certeza que vocês vão adorar tal como nós. Inclusive, quando eu disse que tinha escolhido o colchão da Ema. Houve várias pessoas a mandar-me mensagens sobre feedback. O que é que eu tinha achado. E assim, já fica aqui a minha review. Bem honesta, posso vos dizer. Porque é realmente um upgrade na vida. Este tipo de colchão e almofada. Faz totalmente a diferença. E agora vamos para a fan part, que é a decoração. Por isso, vou fazer a cama. E já vos vou mostrar como é que fica com o tapete novo e as almofadas. Sextou maldinha e estive de volta de alguns DIYs hoje de manhã. Como vocês podem ver, estou cheia de tinta. A gravar umas coisas para vocês, que vão sair nos Reels, muito brevemente. E acabei também por colocar aqui mãos à obra no quarto. E queria vos mostrar um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Relativamente às mesas de cabeceira. Eu já vos vou mostrar em mais detalhe. E vocês vão perceber o porquê de colocar. Mas basicamente as mesas de cabeceira, como estão presas diretamente à parede. Depois com algum peso, mesmo que seja pouco. Começam aos poucos e poucos a ceder se não tiverem o suporte por baixo. Portanto, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou vos mostrar. É super simples. Sem dúvida que eu estou completamente apaixonada pelo resultado final. Espero que vocês também tenham gostado de conhecer esta transformação. E se gostaram, obviamente, deixem o vosso grande gosto. E partilhem este vídeo, obviamente, com quem está desejoso de fazer um paneling aí em casa. A sério, eu acho que é uma daquelas tendências que funciona muito bem. Que vocês podem pintar de qualquer cor. E que vai dar um up nas vossas paredes. Obviamente, não se esqueçam de dizer aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam sobre este projeto. Mais uma vez, muito obrigada à Jo e ao António por me terem acompanhado nesta odisseia do paneling. E por me terem ajudado a concretizar o meu quarto sonho. Um grande, grande beijinho. E vê-me-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!